Será que realmente é possível você aumentar a tua prospecção de vendas sem deixar de ser produtivo ou até melhor ainda, sendo muito mais produtivo do que você é hoje? Olá, vendedor! Olá, vendedora! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Coach Adriano Carioca. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma técnica, uma prática, uma rotina que vai multiplicar a tua prospecção de vendas e vai te transformar em um vendedor muito mais produtivo. Mas antes de eu te explicar essa técnica ou essa rotina de venda, eu quero te explicar por que hoje você não é tão produtivo como você poderia ser e por que a sua prospecção de vendas não tem o volume que poderia ser. Se o teu modelo de negócio, se o teu modelo de venda não te exige fazer a prospecção ativa, talvez esse vídeo não seja pra você. Mas se você já entendeu que o que você faz hoje não é mais suficiente pra te levar ao próximo nível, então esse vídeo é pra você. Você entendeu que prospectar deve fazer parte da sua rotina. E eu acredito que se eu te explicar por trás disso o que acontece com o teu cérebro, eu vou te ajudar a combater esse sabotador. Então vamos entender por que você não é produtivo no teu trabalho de vendas, o que impede você de prospectar mais. Porque você acredita que você é um ser multitarefa. Alguém, em algum momento, falou que você tem que ser um cara dinâmico, um cara produtivo, que você tem que fazer mais com menos, que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, que o bom profissional é aquele que se consegue dividir em vários, mas isso não é verdade. O cérebro humano não foi criado pra ser multitarefa. O neurocientista Daniel Leavitt, que é autor do livro The Organized Mind, que é a mente organizada, ele prova isso no livro. O ser humano não é multitarefa. Então o que acontece? Você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, o que o teu cérebro faz é ficar migrando a atenção dele entre tudo o que você está fazendo. Então você não foca em uma coisa, você fica migrando a sua atenção. Além disso, o teu cérebro pode estar viciado em algumas coisas que são importantes na tua rotina, mas atrapalham a tua prospecção de vendas. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela hora que você está sentado na mesa e você fica toda hora dando F5 no teu e-mail, no teu Outlook, pra ver se surge um e-mail novo. Ou, de repente, você chegou no meio da manhã, tem 10 e-mails e você não consegue ter paz enquanto você não olha um por um. Isso acontece porque toda vez que você elimina um e-mail não verificado, ou seja, toda vez que você clica em um e-mail que não foi lindo ainda, o teu cérebro dá uma descarga de dopamina no teu corpo e você sai de um prazer imenso em checar aquele e-mail que você não tinha lido ainda. Logo, você entra num círculo vicioso, você não consegue deixar aquilo pra depois. Mas a pergunta é, será que aquele e-mail mereceria ser lido agora? Será que o fato de você parar tudo pra ler aquele e-mail vai te deixar mais produtivo ou te fazer vender mais? Será que aquele cliente que mandou aquele e-mail não poderia esperar até depois do almoço pra um retorno seu? E isso acaba roubando a sua produtividade. Então vamos lá, qual que é a técnica? Qual que é a rotina diária que vai te fazer prospectar muito mais clientes e ser muito mais produtivo? Você precisa ter um horário definido e formatado do dia para prospectar clientes. Não pode ser uma coisa que você vai falar assim, hoje eu vou prospectar, em algum momento do dia que estiver mais tranquilo eu vou fazer isso. Você precisa ter um horário definido pra isso. Então você precisa ver qual que é o horário que você consegue ser mais produtivo ou que o seu mercado tem mais chance de gerar resultado, por exemplo, Adriano, eu tenho muito mais chance de encontrar o tomador de decisão se eu ligar entre 9 e 11 da manhã. Então entre 9 e 11 da manhã tem que ser sagrado. Você vai chegar às 8 horas da manhã na empresa ou às 7 e meia, você tem das 7 e meia ou das 8 horas até as 9 pra colocar tudo em ordem. Aquilo que você não colocou em ordem vai ser feito depois das 11 da manhã. Aí você tem uma hora antes do almoço pra colocar isso em ordem. Porque das 9 até as 11 você vai sentar e vai fazer prospecção ativa de vendas. E talvez o grande fator limitante é que você senta pra fazer prospecção e não sabe pra quem ligar. E é por isso que no dia anterior ou na primeira hora da manhã, você já tem que ter separado ali, por exemplo, 10 potenciais clientes pra você prospectar. 20 potenciais clientes pra que você possa prospectar. Porque quando você faz a primeira ligação e não consegue falar, você não perde tempo procurando a próxima. Você vai pra próxima da lista, próxima da lista, próxima da lista. E você não para. Telefone na mão, deixa com a outra, terminou, desliga e vai pro próximo. Então é muito importante que você tenha um horário, uma fatia do dia para prospectar cliente. Vou abrir pra vocês aqui como que a minha equipe faz. Minha equipe de prospecção, minha equipe de caçadores. Eles chegam às 8 da manhã, das 8 às 9 eles colocam todo o software em ordem. O software CRM que a gente utiliza, agenda, e-mail, contato, relatório, das 8 às 9. Das 9 às 11 da manhã, prospecção ativa de venda, intensa. Das 11 ao meio-dia, software em ordem, envio de e-mail, envio de proposta. Meio-dia, 1 e-mail, almoço. Da 1 e-mail às 2, coloca as cores em ordem. E-mail, proposta, software, relatório. Das 2 às 5, prospecção ativa de vendas. Das 5 às 6, tudo que for organizacional. E-mail, relatório, proposta, follow-up. Ok? Bom, espero que a dica de hoje possa ajudar você a prospectar mais, ser mais produtivo, alavancar a tua performance de vendas. Você não é uma pessoa multitarefa. O teu cérebro ali precisa se focar pra ser produtivo. Defina um horário de prospecção ativa de vendas e vai pra cima. Ok? Então, até o próximo vídeo. Eu sou o vendedor e você, quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Ah! C driving!